Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos de coração a sua presença, a sua audiência. Vamos falar do grande estado do Pará, riquíssimo Pará. Terras férteis, chuvas abundantes, localização da propriedade em Uruará. Área total 5.808 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 2.178 hectares em pastagens. Precisando de limpeza, tem várias divisões de pastos. Área com aproveitamento para agricultura em aproximadamente 1.400 hectares. Altitude 129 metros. Topografia plana e semiplana. Totalmente mecanizável. Teor de argila. 70% da área aberta, acima de 30% de argila. 20% da área, acima de 25% de argila. E 10% apenas, acima de 20% de argila. Com áreas menores, acima até de 35%. Excelente argila, excelente chuva. Tipo de solo, terra amarela, argilosa, terra vermelha e terra roxa. Índice pluviométrico de 2.000 milímetros a 2.300 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes, córregos, lago espetacular para piscicultura e lazer. E rio, passando na divisa da fazenda. Rio perene, bom volume de água. Logística localizada a 10 km da sede do município. Na BR-230 Transamazônica, distância de Altamira a Uruará, fica a 180 km. Sendo 100 km de asfalto e apenas 80 km em estrada de chão, excelente. Passando em Brasil Novo, Medicilândia, Uruará. A BR-230 segue sentido até o município de Itaituba. Matrícula, bem feitorias, casa-sede boa, casa de funcionário, energia elétrica, curral completo, barracão para maquinários e secas em estado razoável. Documentação totalmente regularizada. Apenas uma matrícula, car, gel, escritura, tudo regularizado. Preço por hectare, R$ 5.800. Preço total, R$ 33.686.400. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo em até 3 anos para pagar. Ou, a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.